É hora de acender a luz Deixar as velas acesas É hora de mudar o jogo E pôr as cartas na mesa É hora de perder o medo E abrir o coração É hora de perder a hora De perder a razão E quando abrir os olhos Me reconheça Aqui ainda é o seu lugar